Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa operava em baixa de 0,91% nessa segunda-feira. Entre os destaques negativos estão as ações preferenciais do Bradesco, que chegaram a cair quase 4%. O banco confirmou a compra do HSBC Brasil. O negócio foi fechado por 5,2 bilhões de dólares, algo em torno de 17 bilhões de reais. As ações da Petrobras também caíam forte. Os sapés ordinários caíam 3,45% e os preferenciais 3,33%. Uma reportagem do Valor Econômico afirma que a faixa de avaliação da BR Distribuidora, que deve abrir capital em breve, está entre 35 e 50 bilhões de reais. É um intervalo grande, já que o processo de valuation ainda não foi concluído. Entre os destaques positivos estão as ações da Sabesp, alta de 1,55%. A companhia terá que reduzir em 26% a captação de água do sistema Cantareira a partir de novembro. O Cantareira é o maior sistema de abastecimento da Grande São Paulo e corre o risco de entrar em colapso diante da crise hídrica. Do começo do ano até agora, as ações da Sabesp acumulam ganhos de 6%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com.